Música Vou passar na mim Mas nunca falar comigo Vou fingir, mas vou cuidar Mas sabe direito, mas vou cuidar Vou saber, mas já vou esquecer Mami foi bom namorado Será que ainda a boca supera E já o roja manca foi culpado Vamos morrer intrigas, dibos família Bora já brigas, pá não termina Boca acredita nas minhas palavras Tempo já passa, já o roja é verdade Vamos morrer intrigas, dibos amiga Por si te deixam pra trás Tempo já passa, verdade e por si Hoje o que volta, a vergonha já deu Cata a volta, pabó Cata a volta, pabó Cata a volta, pabó Mas ainda gosta de bo Cata a volta, pabó 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 Mó quinta fica sem bó Se bó era tudo o que mentinha Se dor da morta matam tá moreba Pó morre intrigas, dibos família Bóra já brigas, pá não termina Boca acredita nas minhas palavras Tempo já passa, já bode a verdade Pó morre intrigas, dibos amiga Bóra se te deixam pra trás Tempo já passa, a verdade é por si Hoje o que volta, a vergonha já deu Cata a volta, pabó Cata a volta, pabó Cata a volta, pabó Mas e não gostaria, bó Cata a volta, pabó Cata a volta, pabó Cata a volta, pabó Pó morrem, tenha valor Cata a volta, pabó Cata a volta, pabó Pó morrem, flamaste certo O flamaste era Cata a volta, pabó Cata a volta, pabó Pra morrer me pedir um chance Vou flamã que merece Não tinha razão Mesmo assim me pediu desculpa Vou flamã deixar o impasse Pancar ligado nunca mais Hoje vou estar dependida Vou me pedir só mais um chance Mas já busquésse-me a mim Pediu a boca um chance E vou ficar Hoje eu arrependi Cada volta pra bo Cada volta pra bo Cada volta pra bo Mas eu não gosto de bo Cada volta pra bo Cada volta pra bo Cada volta pra bo Pra morrer me tem valor Cada volta pra bo Pra morrer me tem valor Mas tá certo Vou flamã esta era Nunca tá volta pra bo Nunca tá volta pra bo Pra morrer me pedir um chance Vou flamã que merece Eu não sei o que você tem valor Eu não sei o que você tem valor Não sei o que você tem valor Mas tá certo pra bo Eu não sei o que você tem valor